Acadêmicos da Unisul e voluntários de entidades realizaram a Ação Saúde, oportunizando testes rápidos para que as pessoas tenham conhecimento do nível de glicose no sangue. Esse é o teste de glicemia. Não dói nada, é só uma picadinha e o resultado já sai na hora. O diabetes não atinge só a meia-idade ou idosos. A doença vem se manifestando na infância. O drama vivido por Adriana, quando soube que a filha ainda pequena era portadora de diabetes, fez com que ela buscasse meios de orientação. A troca de ideias e a união com outras mães resultou na fundação da Adige, Associação dos Diabéticos Infanto-Juvenil de Tubarão. A gente acompanha o tratamento, a consulta médicas e o acompanhamento psicológico das mães. A entidade hoje tem controle de 22 crianças com a enfermidade e é acionada pelos hospitais à medida que mais casos de diabetes infanto-juvenil são constatados. Os sintomas que apareciam na minha filha eu vou passar. Ela começou a emagrecer muito, tomar muita água e comer demais, e perder muito peso. Ela ficou debilitada. Então, com esses sintomas eu disse, a minha filha não está bem. Daí ela foi hospitalizada, ficou 15 dias internada, e já de lá no hospital já começou a ser dependência de insulina. Os níveis de glicose no sangue não podem passar de 100mg por decilitro. Emilene tem histórico de diabetes descompensada. Abre mão de doces e faz autoaplicação de insulina. Quando eu descobri, chegou a 535. Foi o meu máximo, quando eu descobri há 4 anos de idade que eu tinha. Mas depois disso, sempre tem aqueles aumentos abaixo, mas o máximo vai até 300. Mais do que isso, não. A hipertensão, outra doença bastante comum, também foi lembrada. Quem passou por ali, deu uma paradinha para ver como está o coração.